Ae, fica a vontade, tá? A surtação tá liberada Fica, não tem piranha, se derrete, querida Melhor que ele não exige, tá? Não vem que não tem mulher, caralho Vamos! Melhor que ele não exige, tá? Não vem que não tem mulher, caralho Ae, fica a vontade, tá? A surtação tá liberada Fica, não tem piranha, se derrete, querida Melhor que ele não exige, tá? Não vem que não tem mulher, caralho Vamos! Melhor que ele não exige, tá? Não vem que não tem mulher, caralho Não vem que não tem mulher, caralho